E foi divulgado o resultado da vistoria feita no início da semana naquele reservatório da Kazan que apresentou rachaduras. E você viu a notícia em primeira mão aqui no Balanço Geral. Nós já mostramos na tela do BG uma sequência de reportagens diante da preocupação dos moradores por conta do óbvio, o risco de que pudesse acontecer um novo rompimento, diante de tudo o que vimos acontecer na região do Sapé do Monte Cristo. E os riscos, é a pergunta, né? Agora o Alexandre Mendonça vem da redação integrada para falar um pouquinho mais sobre isso. O que eles disseram no relatório, Xande? Pois é, Polito, na verdade foi identificada mesmo, foi confirmada uma fissura horizontal na junta de concretagem em uma das paredes desse reservatório, que fica em São José. Então, a partir do momento que esse reservatório apresentou essas rachaduras, imediatamente o Ministério Público do Estado e também o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina mandaram já técnicos, engenheiros também, para fazer uma vistoria completa, né? Para entender o que estava acontecendo. E aí, claro, foi constatada essa situação preocupante, de acordo até com a promotoria de justiça aqui em Florianópolis. Até porque essa estrutura, o reservatório de São José, foi construída pela mesma empresa que construiu também o reservatório do Monte Cristo em Florianópolis. Reservatório esse que se rompeu no ano passado, lá no dia 7 de setembro de 2023, e acabou causando aquela tragédia que nós mostramos aqui já há bastante tempo no Balanço Geral. Portanto, a Kazan disse que a primeira providência que ela tomou foi baixar o nível da água desse reservatório para baixo mesmo da fissura, abaixo da linha daquela fissura. Só que os técnicos avisaram o seguinte, que no outro reservatório do Monte Cristo, o nível da água estava apenas em 25%, também abaixo das rachaduras que existiam naquela época. E mesmo assim, o reservatório acabou se rompendo e causando todo aquele prejuízo para a população e, claro, para a própria Kazan. Mas agora a Kazan disse que todo o conserto desse reservatório já estava sendo contratado antes mesmo da vistoria e deve ser feito nas próximas semanas, mas ainda não tem uma data específica. Por isso que esse relatório que foi feito agora, nesta semana, vai dar as recomendações necessárias para que a Kazan, também a Prefeitura, possam fazer os reparos necessários a fim de evitar um colapso desse reservatório de água da Kazan no município de São José. Polito. Obrigado. Alexandre Mendoza com informações importantíssimas ao vivo da redação integrada NDU.